E você que é de Rio Preto e região não pode perder no próximo sábado o circuito verão do SBT Interior no ginásio Pinheirinho, Zona Norte da cidade. Saúde, beleza, entretenimento e muito mais. As mulheres poderão fazer exames de graça na carreta da mamografia do governo do estado de São Paulo. Ontem foi realizada a etapa do circuito em Prudente. Foi uma manhã de muita prestação de serviços e alegria, muita alegria no Parque do Povo. Confira na reportagem. Do começo ao fim do evento foi desse jeito, só na coreografia. Esforço recompensado com a alegria de quem caiu na dança. A idade que faz é nós. Eu não vi a hora de chegar esse dia hoje. Disposição reflexo de boa saúde. Exemplo disso, Thail Donizete, aprovado no teste de glicemia. Talvez seja as caminhadinhas, pelo menos as cinco vezes por semana. Alimentação também eu me cuido bem. É isso aí. Na parte da saúde foram mais de 1.900 atendimentos prestados por alunos da Unoeste. Mostra, na verdade, quanto a Unoeste está preocupada com a sua comunidade, com o seu público. E é um serviço de responsabilidade social que eu acho que todo público ganha com isso daí. A gente está vendo essa fila aqui nesses espaços dedicados à saúde, mas olha, concorrido mesmo, estava esse cantinho aqui, viu? Dedicado à adoção de animais. 26 animais adotados por famílias, como a do Alex. O pessoal aí foi ao Circuito Verão exclusivamente para isso. Já escolheu o nome? Já. Como é que vai ser? Princesa. Quem adotou já saiu com a ração nas mãos, fornecida ali mesmo no Parque do Povo. E para rebater o calor teve refrigerante. Não faltou oportunidade de investir no mercado imobiliário. Com os cortes de cabelo também oferecidos de graça, 150 pessoas ganharam um novo visual. E para a criançada, pintura facial com aquele colorido que deixou o domingo com a cara da alegria.